Pão, no céu tem pão, 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 e morreu, e requeceu Salve, salve galera youtube, aqui é o Palio Tassução E hoje é aqui galera, é, eu vou estar fazendo uma série bem rapidinho em cada vídeo, em uns 3 minutos no máximo Somente mostrando mesmo o novo Point Blank e ajudando também né, quem está meio perdido aí no jogo Então a primeira aqui, a primeira do vídeo das séries vai ser a loja e o inventário Então tá aqui a loja, você clica na loja aqui e você já recebe o status Já recebe quanto tá o seu, o dano da arma né Então você já recebe tudo, velocidade de disparo e tal aqui no canto esquerdo Por exemplo, se eu colocar uma Sheetec Se eu colocar a minha Sheetec, por exemplo Vai mudar aqui o dano, a precisão, a velocidade de disparo e a velocidade O disparo né, e a velocidade Logicamente, então vamos voltar aqui pra algo Aqui na loja galera, a primeira aba é das armas novas Pra você não ter que ficar procurando e tal, não tem mais Fica aqui escrito novo, aqui do mesmo jeito Mas aqui, primeiramente vem as novas armas, os novos personagens Então tá aqui a caixinha também, todas as caixas novas, tudo aqui para vocês Então, aqui embaixo, na aba de baixo, tem aqui separadinho, tudo novo Os itens eu acho que devia tá aqui né, mas tá aqui embaixo Ah, esse daqui não é item, esse daqui é caixa, então tá certo Vamos aqui as armas, aí aqui é normal que galera, se você quiser procurar somente os rifles Você clica em rifles, você clica em rifle que vai tá abrindo somente os rifles Ahm, SP, as subs, SM né, desculpa Ahm, o que mais? Snipers, MG, que é as machine guns E a shot, então tá aqui bem mais fácil de estar procurando Depois eu vou estar ensinando também por nome, logicamente E aqui as pistolas, né, você não tem jeito de estar procurando como você procurou a primária Mas enfim, aqui as pistolas As armas brancas, granadas e armas especiais E pra uma opção nova aqui que você tem É se você, por exemplo, quer comprar uma AUG Você não sabe quais tem Então você coloca AUG Vai estar abrindo aqui somente as AUGs que você quer, né Que logicamente você quer comprar E aqui também embaixo, aqui no dano, ó Já dá pra comparar Com a arma que você tá Com a arma que você clicou Isso é muito legal Pra você tá sabendo aí, né Antes você tinha que ficar olhando aqui a P90 Você olha o dano dela E aí o dano da arma que você tá Aqui na minha coisa, né No meu caso Era a P90, a AUG Isso Vamos aqui, aí você quer Sheetec Tá aqui todas as Sheetecs Machete Tá tudo aqui Phyton Calma Y Aqui todas elas Então gente, perguntando aí Agora não precisa mais de Essa alga é muito bonita De título pra estar comprando as armas Tá, galera Então qualquer um aí Pode estar comprando as armas Que era Antigamente de título Tem agora essa opção aqui, ó, galera Somente nas armas, tá Não tem Infelizmente Nos personagens Mas tem nas bombas também Essas coisas Facas Todas Aí você clica aqui no mais E você vai estar podendo ter Mais detalhe aqui da arma Olha Você tá comprando, né Certeza aí A arma que você gostar mais Então, enfim Isso daqui É uma coisa nova da loja Aqui você gira a personagem, né Logicamente Girando aqui Personagens Aqui todos os personagens novos Separados agora por time E também se eles são avançados ou não Avançados é os 120 Esses daqui são 120 CTs de 120 TR e CT normal Aqui, ó TR e CT normal não são por time, né Então aqui na verdade é separado por 120 ou não Cabeça Primeiramente Não é o que Olha esse crânio aqui, velho Ô louco Cabeças E também as máscaras Não sei porque é essa cabeça Ah tá Cabeça é a cabeça inteira, né As máscaras é justamente máscara Cabeça é a cabeça inteira E as máscaras são As máscaras Cabeça inteira e os helmets, né Vamos dizer assim Esse tigre é muito massa Enfim Aqui terminamos já O nosso Nossa loja Aqui também se você quiser Procurar aqui Tchau Kit Pro Aqui Pro 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 C Aqui bem fácil Com essa pesquisa O inventário Galera não mudou É a mesma coisa da loja Na verdade, né Mudou sim Aqui já mostra O seu Que tudo tá equipado em você Mas se você quiser tirar isso Só você clicar aqui em cima Se você também quiser procurar No seu inventário Que você tem Só você procurar aqui Alg Que vai ter tudo aqui Para vocês Todas as suas alg Todas as suas Sheitex E aqui é dividido que nem na loja Então não vou estar explicando, não vou estar precisando E foi isso daí galera, esse vídeo aqui mostrando a loja e o novo inventário Fiquem ligados aí que hoje vai ter mais falando dos clãs Falando também dos títulos, das configurações e de tudo mais aí Pra você estar precisando de jogada, como criar a sala, de qual a diferença do que teve novo Então hoje aí eu vou estar fazendo vídeos aí de 5 minutos bem rápidos E clicando aí, então vou estar postando bem rápido Vamos lá galera, muito obrigado a todos Fiquem no seu favor, vocês se divertem e também concordem a Prêmios Um abraço, até a próxima